E aí clã chadão aqui de novo, hoje a gente tá voltando num Blasphemous O Troidvania é sensacional aí pra PC Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch, multi-plataformas né Hoje a gente vai fazer mais uma área e derrotar mais um chefe No último episódio a gente derrotou o cavaleiro aí, a irmã dele E entramos nesta área tão bonitinha Que é o inferno, vocês podem ver que a gente tá com uma roupa diferente Nosso save principal já está concluído A gente está com uma habilidade aí, que não é bem o nome disso O nome correto é Relíquia, a gente está com uma das relíquias Que nos permite conversar com os mortos Mas só vamos, só vamos, só vamos O primeiro inimigo é esse bicho aí, rodido Essa área aqui ela é meio traiçoeira O chão cede em muitos momentos Então tem que ir com uma certa cautela Também tem esse bicho que pula E ele é meio chato Cinco pancadas com nossa evolução atual O personagem A gente morreu mais ou menos por aqui Já cai de novo, claro Como tem que ser Vamos tentar chegar ali numa paz Com o mouse bem no meio da tela Esse jogo ele não desativa o mouse Eu não sei por que ele faz isso Deve ser algum osso, isso Ossos pra todos os lados Vamos só deixar aqueles bichos ali pra trás Falando sozinho A partir de agora É bom perder a mania aí de Tentar atravessar as áreas correndo Isso vai só trazer tristeza pra gente Tomaram um suquinho Os notários que deu um problema na animação É possível fazer essa sacanagem aí Olha o bicho instigando a gente Toma essa então, amigo Ali tem um anjinho Felizmente o nosso sangue aí não está muito No ponto pra ser utilizado Só vamos Aqui a gente encontra mais uma vez o velho Ele está com mais um problema na vida dele Que é enfrentar esse bicho aqui logo à frente Não sei se a gente vai dar conta não Eu mesmo dando esse tráfego pro lado contrário Ele Consegui passar, hein Dá pra considerar que a gente está com HP Bom Adquirimos aí o dedão feito de calcário Mais um dedão Precisamos de três dedões Pra conseguir A Relíquia A gente precisa Estão batendo aí no Papa Nada me tira da cabeça Que isso aí parece um cara É no mínimo um bispo, vai E também grudado na cadeira, viu A gente corta A gente corta O tronco dele no meio Aí as vísceras Nó das três palavras Vou falar aqui com o homem da corda O nó das três palavras Foi aqui que aconteceu o primeiro milagre Um jovem devoto E atormentado Pediu punição à vontade suprema Ele sentou em um toco de madeira E rezou Rezou torcendo para ser ouvido Ele pediu dor Para que pudesse aliviar a culpa De que tanto atormentava sua alma Então o milagre se manifestou E fez as raízes crescerem E torcerem os braços e pernas dele Mas nenhuma reclamação Ou um lamento saiu da sua boca Todos os habitantes da região Presenciaram o fato E todos rezaram perante O júbilo eterno rogado Daquele jovem Muito bem Muito bem A gente já entendeu Que é horrível a história mesmo Aqui o O cara virou uma árvore O primeiro milagre Uma das coisas que eu entendi Nesse jogo É que todos os chefes Que a gente enfrenta São milagres E o nosso personagem Também quer se tornar um milagre Matando todos os outros milagres Isso faz algum sentido Passagem secreta Lungir Quantidade máxima de fervor aumentou Então Hoje eu acho que eu vou fazer Essa área aqui Das mães De todas as mães Ou da biblioteca Biblioteca ou mães Biblioteca ou mães Acho que a gente Não está pronto ainda Para a biblioteca É muito Muito tenso A biblioteca É um chefe pesadíssimo Vamos deixar para lá Só passear aqui Por esta área fora Esse inimigo aqui Ele vai ficar paradinho Quando ele vier para cima Avistou ele Já para Olha só Olha só Não alcança Os bispos É um caiu Cinco pancadas São necessárias Cinco pancadas É um meio combo Vamos explorando Vixe Só inimigo pesadão Bom Mas faz parte A gente já passou Por mais ou menos Metade do jogo Aí já Temos que evitar Esses Negócios Que aromatizam A área Benzen O cara tem uns Trapo Isso sai da cabeça Dele Muito sem noção Esse jogo Tinha sido algo útil Mas não é É um osso Não é É algo útil Isso é um milagre Aí testemunhamos Mais um milagre No jogo Esses aqui São um pouquinho Mais pesados Que aqueles Inglês Que a gente Encontrou Lá no começo Um pouquinho É uma forma Doce De falar Que eles São terríveis Ali tem algo Para ser pego Trapezoide Eigro Joalgueiro Beleza O objetivo Aqui nesse mapa É você Com cautela Por cima E ativando As alavancas Que dão acesso Ao andar Superior Porque se não É um grande Desacerto Também Quanto mais inimigos For possível Derrotar Melhor Tomamos Assinada Na cabeça Tomar O último Suquinho Nosso Acho que A gente Já está Chegando No momento Mais De calma É bom Sempre Lembrar Que Independente Da gente Ter Opa Peraí A gente Desceu E acionou A alavanca A gente Morra Fica Mais Simples Chegar Aqui Em cima Não Só A queda Como A morte Também Pode atrasar A gente Bastante Usar Os aromatizantes Só Vai Com cautela Sempre Tá Certo Tomamos Olha o tanto De HP Que ele Arranca Desisto Desculpa Qualquer pancada É o nosso fim E É claro Que não é nada fácil Deu certo Encostadinho Aqui No Save O que temos aqui Cochal de Júnior Prostituta Eita Cochal Não Cochis Cochis Não Bacia Purificar Só Uma Em troca De 400 Não Opa Eu acabei Acabei colocando Sim A culpa Foi espiada Até onde A gente Vai Ah É Não Foi Muito Longe Mas Agora A vida Fica Bem Mais Fácil Já Que a gente Está Do Lado Onde Isso Isso Está Com Menos Cautela Dessa Vez Está Nosso Fragmento De culpa Recuperada Tinha Com certeza Com certeza Que entrou Uma Formiga Na minha Orelha Opa, deu um olé nele, e vamos subindo, telhado da Catredal More, o que temos aqui para esquerda, uma queda, o que é isso? Aqui já é outra área, mas vocês podem se lembrar, é o metroidvane, então você passa por muitas áreas para fazer uma só, e essa área é meio tensa, bastante tensa, infelizmente a gente não está dando dano suficiente ainda para tirar onda, não sei como sobrevivemos a isso, mas está ótimo, a gente vai passar direto porque já vem um bicho aqui, com paciência consegue derrotar ele, ainda mandando? Oh, ele é possível! no caso a gente tem que ir em linha reta, vamos ignorar tudo eu acho que a gente vai ter que dar uma baita volta, aqui a gente encontra o primeiro, esse inimigo lembra muito o que a gente enfrentou, o chefe que a gente enfrentou, o chefe que a gente enfrentou, amei e at agrees a bater perdendo e pepper que incentiu a sabe Eulvann até enjuar e vamos pegar a primeira marca aí do... a primeira marca aí do... tem uma marca, são três eu juro Acho que a gente já poderia até fazer isso aqui, o Itaco já está aqui em cima, não tem nenhum curso, vamos ver se a gente está com o pulmão de Delfos, a gente ensina de novo vocês pegarem esse pulmão aí, do episódio anterior, falta mais alguma coisa que a gente não tem, lembre-se, tomou dano caiu, viu? não tem como recuperar, a gente precisa fazer toda uma quest lá do ovo, o ovo peludo a gente não fez, deixa para outro episódio, vamos enfrentar aqui o bichão, outro chefe, o moço está pelado, o canal Family Friends se foi, né, na altura dessa, vamos pegar mais nada, e aqui a gente acende mais um altar e abre mais uma passagem, eu acho que o chefe está próximo, eu achei errado, coração dos olhos, vamos descer e explorar a mãe de todas as mães, essa é uma área interessante, esses bichos são espertos pra caramba, eles tem que pular, outros não pula, aí, pegou, 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 acho que a gente vai tomar de suco, né, aproveitar para matar tudo que tem aqui, e pra cá tem o que? Ixi, tem muito mais coisa, vou tentar pegar aqui, tem muito mais espaço para o lado esquerdo que para o direito, a gente espera ele para o lado direito e faz isso aqui, aqui, bateu, morreu, tá, simples assim, aqui o negócio é lateral, é possível ficar aqui no cantinho, está usando a habilidade que a gente pegou no episódio passado, o coração fumigante de incenso, o coração fumigante de incenso, o coração fumigante de incenso, e agora, vamos salvar, e sobrevivemos a pancada, o que disse que não era possível sobreviver, valeu bobagem, bom, tem que atravessar aqui, não adianta, enrolar, nossa, calma, pá, essa parte aqui a gente já conhecia, só vamos matando é tudo, Finalmente encontramos o velho mais uma vez, Ó meus pecados, jornada refleta de... Bom, o velho chegou aí no principal martírio dele, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que desequipar as coisas que a gente está usando, e temos que equipar os dedões, são três dedos, aqui na estátua tem espaço para três dedos, cortando velho, é muito sofrimento, e aqui dentro, a gente encontra a unha escavada da lama, essa unha, ela serve para quê? Existem momentos que tem áreas com água ou com lama, e quando você pula, ele não pula o suficiente, agora se você equipar este item, você consegue pular normalmente, bom, o velho entrou aqui e morreu, coitada, vem e pega um nó de cordão de rosário, Esses nós servem para aumentar o nosso rosário, a gente pode equipar mais itens, é bastante bom, uma pena que custou aí a vida do velho, pelo menos a gente ajudou ele com a missão dele, a nossa queda, ou minha nossa, foi totalmente acidental essa nossa queda, e a gente até que se deu bem viu, saiu barato, saiu de graça, está vendo, quando estou mudando direto, a queda é direta, ó, paciência, vamos ver como descementes aqui, vamos ver como descementes aqui, e vamos ver como descementes aqui, com entraremos a boca, Eu vou dar uma exploradinha agora para a direita Aqui do lado direito Tem uma sala interessante Tem esse padre aqui Rezando e tem a Essa mulher aí Presa na cama Intentando morder Tá um bicho aí Tem uma quest interessante Você vai fazendo oferenda E dando as marcas para ela Até ela melhorar São três oferendas Para consegui-las É necessário Derrotar aqueles inimigos Ah, gente Aqueles inimigos Parecidos com o chefe A gente enfrentando uma areazinha agora há pouco Isso Vamos entrar num novo pedaço Tá o corpo Querendo falar alguma coisa A gente vai ignorar Pegar um anjinho Usando esse recurso Que a gente descobriu que tem A gente comprou E até agora não usou Ali embaixo tem coisas interessantes Ali embaixo tem coisas interessantes O que é que temos aqui O que é que temos aqui Osso Certeza Fêmulo de carpal Caçador de recompensas Acho interessante como o bicho desintegra com uma espadada É brutal Aqui tem uma porta Vamos olhar Uh, era o que eu queria de natal Um save Eu acho que esse jogo Ele não pune muito Em relação a save Eu acho que esse jogo não pune muito em relação a save Eu tenho certeza que a gente está no chefe Para esse chefe a gente vai equipar Esse aqui Que é o verde alis do povo esquecido Vamos pedir a ajuda da véia Muita gente idosa, né Muita gente idosa ajudando E a gente já vai enfrentar Esse bicho aqui Melquíades, o arcebispo exumado Aqui você tem que ter cuidado com a lança dele Tem uns raios Que de vez em quando solta É mais um cedro, né Não é bem uma lança E aí Tem que Tirar as mãos que está protegendo ele No começo Não é necessidade De tirar todas as mãos Só algumas E assim que ele desce Pancada nele No começo No começo também Ele é suave O que pode ser feito Para dar uma ajudada Ou um tomão, hein Não sei por que Que tomamos o dano Mas Tá bom Não aceito É usar a nossa habilidade Para enfraquecer Os braços dele É o principal É uma skill muito boa Para usar nele Parece que ele adivinha Sempre fica mais ou menos No meio Tomando, hein Mas a gente tem bastante suquinho E agora a gente se complicou Tapas aleatórias Vamos segurando as pontas Não estão indo mal, não Deixa eu vir mais para trás Talvez a gente Ter que derrubar ele Mais umas duas vezes Sempre atento E com os tapas Também dá um dano Considerável O cedo dele não pega na ponta Das mãos Nem no canto total Estamos com pouco HP De primeira, hein Primeira vez que isso acontece Tão fácil Não foi fácil Não foi fácil É brincadeira Nunca mais falo isso A mulher recuperou Um HPzinho Para a gente Transportou Muito bem Tem essa parte Sinistra Parece Os capos de vidro Pedaços de vitral Só vamos Eu acho legal esse jogo Máscara deformada de Orestes Feito Olha lá Aparece essa face Agora eu não vou apertar nada Vejo tudo do ápice da árvore seca Na qual o milagre me reencarnou É só isso? Então tá bom Uma escadinha E essa máscara a gente vai usar para acionar um elevador Bem um pouco mais para frente Eita Será que a gente chega no elevador agora? Não estou muito certo Mas vamos ver Aumentar a força da nossa arma Meia culpa Ele evolu-se A gente pode já Colocar um desse Colocar um desse E tá bom Não gasta mais com nada Aqui Esses são os que são mais usados Eu acho que tá bom Tá bom por hoje Porque a gente explorou praticamente Boa parte do que tinha que ser explorado Agora só se eu mostrar para vocês onde fica o elevador Por curiosidade No próximo episódio a gente vai ter que descer Em vez de subir A gente já consegue matar esse bicho com quatro porcasas Muito bom A gente tá indo para a direita Muito bem Vamos subir aqui Vai ter aquele save aqui Olha isso que é O leave que tem do lado esquerdo Claro que eu vi Por que que não salvou o mapa? Ele até salva Vamos mais mapa Mais um O que que a gente pegou? Ele é meu coração e minha culpa Deixa ele falando sozinho Vamos voltar aqui O que a gente faz aqui fez Tá aqui o elevador A gente passou por ele Se eu não me engano Agora a gente consegue colocar aqui A máscara deformada de Orestes E com ela a gente consegue acionar e subir Legal né? Só que a gente vai descer para encerrar o vídeo No próximo vídeo a gente vai para baixo Vai para as profundezas Para a biblioteca Um pouco mais forte que estamos Acho que já é o suficiente para enfrentar o que tem A frente Encerrando por aqui Gostou? Deixe seu like Se inscreva no canal Adore nossos vídeos Joga jogos indie Metroidvania Indicações Deixa um comentário A gente sempre gosta de estar lendo Se você está jogando blasfêmios E sofrendo A gente tenta ajudá-lo E fica assim Até o próximo vídeo Amizade Amizade